... deste evento, dizendo para o Sousa Júnior e para o Santiago, que deram aqui os seus desabastos, que a partir de hoje, eu tenho certeza que a comunicação, de certa famosa, é diferente de ótimo. Que a partir do dia 17 de dezembro, quando se encerra a Conferência Nacional de Comunicação, a comunicação, este país é um serabast mesmo. Por quê? Porque o povo passou a discutir. Comunicação. O auditório não está notado como deveria, como gostaria dos que estivessem. Mas somos formadores de opiniões. Bom, por favor, professor, com certeza, o nosso encontro a ser realizado, a partir de setembro de hoje, do grupo de setembro maior, e o público que está participando de alguma forma desta discussão, não é apenas este, é o que está nos assistindo, ou vai nos assistir através da TV setembro de hoje, é o que vai tomar notícia neste evento, através do jornal, do jornal de primeira linha. Passa aqui, se pudem 17 policias, será através de alguma flota grônica, da nossa polícia, desse pronunciamento aqui, será esse programa da apresentadora da TV de setembro de hoje, da Rádio de Souza Júnior? Então, essas questões da comunicação serão objeto da discussão da Conferência Nacional de Comunicação. Mas o mais importante do que eu encontro que se realizará em exemplo, são estes encontros que estão recortando por todo o país. Mas, com certeza, na palma de todo o setembro atual, na agenda, pelos membros, pelos membros de comunicação, ou dos políticos de setembro de hoje, daqui pra frente, vai postar lá uma comunicação, vai ter uma conferência de comunicação, um esporte de comunicação, porque ela vai acontecer querendo ou não querendo os políticos, porque, membros da comunidade, começaram a dizer, não sei nem como conseguir com ela. E o nosso principal objetivo aqui, é dizer para os senhores, que nós queremos levar os representantes de setembro de duas, a Conferência Estadual de Comunicação, a se realizar a dispensa, nosso presidente em Belo Horizonte, onde serão tirados os delegados, e não uma conferência nacional de comunicação. eu faço questão, de ir lá, de aprender, primeiro, uma participação no interior da Conferência Nacional de Comunicação, que não sejam muito apenas de militantes, de membros de comunidade, da comunidade das capitais, que haja a comunicação no interior. E no interior, onde tem uma TV comunitária, onde tem as rádios comunitárias, as outras rádios, onde tem jornais, jornais que circulam, que circulam por 18 municípios, sabe o que é o poder disso? Para finalizar, sei que vocês já estão cansados, eu, ia começar, agora, eu sou juiz de direito aposentado, que caiu na mídia televisiva, na TV comunitária, há 14 anos, com pilates do greve. Por acaso, eu caí no negócio que ainda não existia, e estou nisso, metido nisso, até hoje, me aposentei, agora, na minha profissão, de importância de democracia, há 14 anos, com pilates comunitárias. Como eu tenho os exemplos em José Guilherme, do governo, de reis que fazem jornais do interior, independentes, e que não recebem os institucionais reclamados e necessários na mídia comunitária. Bom, tudo bem que isso não está permitido. Isso nós vamos discutir na Conferência Nacional de Comunicação. de uma regulamentação para a comunicação, porque, pela Constituição Federal, tudo que está ali é ilegal e regular. Porque a comunicação pela Constituição, ela deve atender ao interesse público. Olha, e qual o demônio está no interesse público no anúncio, em que uma criança vai ser lançada e vocês estão perdendo esse espetáculo? no interesse público, no interesse público. Isso é interesse público? Quer dizer, nós devemos ser uma ditadura de uma vítima, falando aqui que é o pós, que deram aqui em número. Não, nós temos aí entre 4 a 6 famílias que dominam este país, com tanta comunicação. não é só da Conferência Nacional de Comunicação, não. Tem que ter essa escrita palavra e da televisiva. Isso não é santa gol. Não, isso tem que ter os anteriores. tem que ter os dois, com o Alberto Pardo, o senhor, tem que ter os dois, O Brasil era a campanha do Império da Comunicação, após o título de março de 1964, pedindo ouro. Tinha milhas que arrancaram dentes, um anel, um brinco de ouro, um colar, que era uma relíquia para ela, que depositava lá onde eles pediam, que era o ouro para o bem do Brasil. E acho que é uma boa campanha para financiar, para sustentar a vida coitada, é descobrir onde está esse ouro. Até hoje eu não sei onde eu fui, mas para o bem do Brasil, com certeza não. Então, como é dessa forma que nós chegamos a fazer a comunicação, nós vamos discutir isso numa conferência nacional. O povo já está discutindo, já somos, pelo menos, muitas pessoas aqui, hoje, a noite, que isso é maior. A gente tem que encontrar, há poucos dias, com o governador Batalha, com a gente e outras pessoas, reuniões são feitas constantemente em Belo Horizonte, em Belo Horizonte. Então, a moda pegou essa coisa, ninguém segura mais essa conferência. Essa conferência começou, nós e os movimentos sociais, na rezona do Ministério das Comunicações, discutindo com os ministros e com os nomes da comunicação desse país. Nós, nos movimentos sociais, temos discutindo comunicação da conferência com a NET, que é a entidade da Globo e da SPT e outros grandes emissores. Não, é uma coisa que há apenas que não é uma atenção especial. Pode ser um privado. É, eu já sei que, hoje, uma outra coisa, é uma mensagem da Globo do Partido da Comunicação da Globo. Mas, quando você tem que falar? É, eu tenho que falar que eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Isso é um comentário que eu tenho que falar para você, Você vê que eu tenho que falar? o receio que eles têm que o povo se desperte para este assunto importantíssimo porque o dia que o povo se despertar, ele só se despertar para isso, aí ninguém nos segura porque aí, aqui é finalismo, plagiando aquele antigo e querido santista quando derem voz ao povo, quem se lembra no sábado, se derem voz ao povo, toda cidade vai cantar se derem microfone, TV aberta para o povo, sustentabilidade para os canais, para as rádios comunitárias para as pequenas empresas de comunicação, de jornais, de rádios, aí ninguém segura neste país nós nos livraremos da ditadura da vida dominada por quatro ou seis famílias que vai, elegem presidentes, derrubam presidência Muito obrigado!